O nosso vídeo de hoje é para falar de uma escola de tempo integral que foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues na cidade de Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador. É um vídeo rápido para fazer a documentação dessa obra que custou R$ 23,4 milhões. E vamos também dar uma espiadinha no centro de Lauro e contar um pouco da história dessa cidade que não para de crescer. E para quem não conhece, aqui é a Comunidade VDS, um espaço onde eu falo de construções como essa escola, falo de mobilidade urbana, meio ambiente, artes, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. Armaria é uma labuta grande para manter essa comunidade em operação. Até porque, além desse canal, eu também viajo esse planeta produzindo imagens para agência de estoques. E eu também costumo contar histórias através das imagens que eu faço por aí. Se você não me conhece, eu sou o Joa Souza, sou fotógrafo. Se quiser saber onde ando e o que estou aprontando, a dica é me seguir no Instagram. E deixa eu pedir um pequeno favor. Se esse vídeo passar pelo seu gosto, não esquece de deixar um like. Isso é de fundamental importância para ajudar na divulgação do meu trabalho. Mas o negócio é o seguinte. Estou na cidade de Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana de Salvador. Essa cidade, que segundo dados do IBGE, tem 204.669 habitantes e um território de 57.942 quilômetros quadrados. Sua emancipação foi em 1962. Esse território pertencia à cidade de Salvador. E esse é o município que mais cresce em nosso país. Aqui era conhecido como Santo Amaro de Ipitanga. Mas durante a sua emancipação, um vereador propôs uma homenagem ao político baiano Lauro Farane Pedreiras de Freitas. Candidato a governador da Bahia, que faleceu durante a campanha em 1950, juntamente com Gercino Coelho. Suas mortes foram em decorrência de um acidente aéreo na cidade de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano. Só para vocês entenderem, Gercino era pai de Lino Coelho, que já foi governador da Bahia de 1989 a 1991. Agora que já conhecemos um pouco dessa cidade, vamos conhecer uma escola que tem chamado a atenção de quem passa ao lado. Trata-se do Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Formação e Comunicação. Uma escola estadual que funciona em período integral. A unidade atende a 1.060 estudantes em 4 cursos de educação profissional e tecnológica. Em sua estrutura, além de uma piscina semiolímpica, a escola conta também com um campo de grama sintética, uma quadra coberta, 24 salas, 5 laboratórios, auditório, refeitório e um teatro. A Marião é um rebanho de coisa para ajudar na educação desses jovens. As obras foram feitas pela Companhia de Desenvolvimento, a Condé, e o investimento para a construção e imobiliamento foi de R$ 23.400.000. Essa já é a 16ª unidade escolar desse patrão que foi entregue pelo governo do estado esse ano. Só em Salvador existem três. Nesse modelo de escola implantado pelo governo da Bahia, tem chamado a atenção mesmo. Nas unidades, além dos estudos normais, também é implantada a prática de esportes, atividades culturais. Os alunos entram pela manhã e saem no final da tarde com direito a três refeições. Outra coisa que se destaca, além da grandeza e da importância dessa escola, são esses murais de grafites feitos pelo Musa. Esse movimento cultural que desde 2013 vem fazendo suas artes por nosso planeta, com grafites como esse, fez sua presença aqui com esse belíssimo painel. Vou deixar o Instagram desse grupo, para quem deseja conhecer melhor o trabalho desse pessoal que põe a quente nessa arte. E quem põe a quente mesmo é esse cavalo no cão. Esse meu drone da DJI, esse equipamento bota pocando nas imagens. E vou aproveitar que estou voando para registrar esse terreno imenso, que é a Base Aérea de Salvador, que fica ao lado do aeroporto da nossa cidade. Ai, Maria, que vontade eu tenho de dar umas braçadas nessa piscina. Vou falar a verdade. Pense num sujeito que está com inveja desses jovens que estudam nessa escola. No meu tempo não tinha nada disso. O que tinha era um campo de terra batida, onde eu e meus colegas batiam o baba de verdade. E chegava em casa todo melado. Mas está feita a documentação dessa escola linda, que tem o objetivo de formar cidadãos. E para isso, conta com a boa estrutura para a prática de esportes e cultura. Conta também com essas peças lindas desse mural. E mais do que isso, conta com professores e um quadro de profissionais que leva a educação a sério. Nesse vídeo também conhecemos a cidade de Lauro e Freitas, que em outros tempos se chamava Santo Amaro de Pitanga. E antes de finalizar esse trabalho aqui na cidade de Lauro e Freitas, deixa fazer aquele velho apelo para continuar existindo aqui no YouTube. Sei que as coisas estão difíceis para todos e para mim também. Mas se puder dar uma focinha, deixa aí R$2, R$50. Mas se quiser jogar na caixa dos meus peitos um pouco mais que isso, uma cantinha mais generosa, venha com toda fé que eu respondo é com mais vídeos aqui no canal. Pode ser por Pix, Paypal ou valeu demais aqui no YouTube. Abra seu coração e a carteira também, jovem. Faça sua presença e não deixe a minha voz se calar que tenho muito a documentar nesse planeta chamado Bahia. Ai, Maria, é muito difícil querer fazer as coisas e não ter grana para isso. Mas se você não puder fazer sua presença em dinheiro, deixe um like que ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Faça sua presença também no comentário. Diz algo que gostaria que fosse mostrado aqui na comunidade. Faça sua denúncia. Quero muito saber o que você pensa. Comenta o que gostou e o que não gostou aqui no meu trabalho. Sua opinião é muito importante para mim. E eu faço questão de ler e responder a todos os comentários. Mas o nosso papo está bom. Mas eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como está a situação do Câmara Jeep, um rio que agoniza e pede socorro. Conheça o Parque Nacional do Alto Cariri, um paraíso escondido no extremo sul da Bahia. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.